A escola é um ambiente onde a saúde vai até o adolescente para fazer a vacinação. O adolescente ir até a unidade de saúde para quem tem 13, 14 anos e não tem saúde para vender, então ele realmente não é um ambiente frequentado pelo adolescente. A unidade de saúde não é um ambiente frequentado pelo adolescente, então os pais têm que levar, têm que acompanhar e muitas vezes isso não coincide de forma fácil na agenda de todos. Então nós esperamos que a escola aberta para a vacinação nos permita grande cobertura e muita segurança para a sociedade como um todo. Ministro, a respeito da inclusão dos professores, por que inclui os professores na vacinação contra a influência? Os professores sempre pediram para receber a vacina como grupo prioritário, porque eles têm contato com inúmeros alunos que podem transmitir a influência e eles acabam sendo sujeitos a um impacto maior. Então, esse grupo foi agora contemplado, 2 milhões e 300 mil professores serão vacinados no grupo prioritário junto com os profissionais de saúde para que, em seguida, nós tenhamos o início da campanha de vacinação para toda a população. Ministro, agora a campanha dessa, agora da vacinação na escola, como é que vai ser feita? Vão ser mandados folders para as escolas, informativos? Como é que vai funcionar a campanha em cima? A campanha publicitária atinge a todos sobre a vacinação. Nós fazemos várias campanhas de vacinação durante o ano, mas todas as vacinas, as 19 vacinas do Plano Nacional de Imunização, estão permanentemente disponíveis nas unidades de saúde. Então, nós, o Ministério da Saúde investe 4 bilhões por ano só no programa de imunização, são 300 milhões de unidades de vacina por ano disponíveis para a população e agora, com o acesso à escola, isso facilitará muito que essas vacinas, de fato, promovam a cobertura vacinal da população e a imunização da população para essas doenças que estão no nosso calendário.